Se só pensas em entalar a cabeça entre a parede e a trave do espalho Se nas aulas ficas a ver passar navios e os dias são sempre iguais Cinzentos, tristes e frios Quando olhas ao espalho sentes-te um trambolho Enfias meias no sutiã como o ritual da manhã E as calças tão apertadas com as banhas dobradas O fecho abre-se de cada vez que dás um passo E a tua cara parece um quadro do Picasso Tanto para dizer, mas a voz perde-se em vão Ser invisível entre a multidão Por muito que te desvias, levas sempre um encontrão Para onde voam os desejos que sopramos nas velas De olhos fechados, sem segredo, ou quando cai uma estrela cadente Onde se acende essa luz Que dizem que vem com as estrelas Quero apanhar um pedaço Para ser visto e seguido Em vez de seguir escondido Por muito que tentes, não encaixas em nada Adormeces todas as noites a chorar na almofada És só mais um, só mais um Entre apanhos Arma, vulgar, banal Qual é o truque para ser único afinal? Onde se acende essa luz Que dizem que vem com as estrelas Quero apanhar um pedaço Para ser visto e seguido Em vez de seguir escondido Onde se acende essa luz Amém.